Oi galera, antes de lançar um vídeo, eu queria mostrar aqui no Discord, eu criei aqui um servidor chamado Transformers Brasil Earth War Eu criei aqui ó, a sala pra vocês entrarem aqui Então, assim você pode me conversar comigo, então, bora lá no vídeo Oi galera, beleza? Aqui é o... nossa, eu ia falar gente aqui pra mim de novo Aqui é a Bolsa de Gamer, me lembro de um vídeo Hoje nós vamos jogar aqui depois, com galera Na verdade, sabe o que que ela achou? Volta Não acredito Não acredito Que 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 achou? Eu sei que vocês estão rindo por causa do que que ela achou Vocês riem quando o Crash Olha, ó Ó Essa... Essa foto Então galera Essa... Essa foto aqui parece igual ao Transformers 5, ó Ou aqui, o Watch Spry Em vez do Unicron, colocaram um porco gigante Ó, é muito igual Vou mostrar aqui Aí Patente 55 Tá Ó Uma sobrevivência Nenete mais comenta demais Pega aqui no Edir Bom galera, eu joguei esse jogo Quando eu não teve canal Eu... Olha, posso explorar O que tem? Quem é que é? Olha só Tá um joelho com o Negão Vamos me liberar ele Me liberei Ah Nhaum Vamos ver Olha ele Tá um joelho com o Negão 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 Gol Vai, 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 vai N radiation Ah Eu goti o mesmo Eu tenho isso aqui Que íbate Vamos dar um rumo Porque eu seas Não é Entra o Pega 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 Ué Tá com uma perda, tá vindo aqui Tá com uma perda Mano, você tá aqui na minha cara Calando, me machucou a pedra A pedra me machucou o subalvado Caiu 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 Pega aqui o bônus Vou dar pausa Ae prontinho galera Prontinho Ae 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 Tá tudo preto Tá tudo preto Desculpa galera Tem um travado então Não vai ter o tripchukon aqui Ah mano O que foi o que aconteceu comigo? Ah Vou terminar o vídeo Boa galera Inscreve-se no canal E dá like no meu vídeo E tchau Opa, pensou que ia me enganar, eu te trollei galera, eu sei, não, eu acho que vocês te trollei, eu sei, vocês sabem que, mano, nossa, eu trollei vocês, moossa, vocês estão com raiva, eu acho, eu já sei o que vocês falavam, vocês falavam que vocês sabiam que ia acontecer isso, não, ah, não, Demora, hein, aí o Gavaltron, o Gavaltron, Ele tá vendo esse porco aqui, ó, tá vendo a caladeira, ó, É esse que eu queria te mostrar, não, É isso que eu queria te mostrar, é isso que eu queria te mostrar, é muito legal, eu fiz muito errado, É isso, fuiắn, ottei, não, tem Opa, que foi, go! Opa, é isso, hein, meu chão! Ok, então eu tenho plata não sei se que veux que percussionные atingam levante, Eisei a Flip kaufen os sunguantes Morar é muito fácil. Boa! Eu adoro essa musquinha. Não. Volta. Minha amiga. Ele tacou, tá falando. Pô! Ô, babu bebê. Se você está vendo esse vídeo, eu ia me perguntar uma coisa. Em alguns momentos, não dá pra criar por isso. Por causa que a minha internet fica meio travando. Algum dia, você tá aqui, a internet aqui, aqui na minha cidade. Por causa que não tem eu vou fazer. Mas acho que era a internet que tá bugada. Quer dizer, que eu tá deixando eu pegar lá o... o... a cena que eu vou ouvir. Então... eu vou conseguir fazer um vídeo pra fazer... o seu intro... o seu intro ou o BBR. Não vou conseguir fazer o seu ainda. Porque... a internet tá podre. Tá podre. Olha a câmera de novo. E agora... Nooo... Não... Uh... Mas eu não... Ah! Tá... A final esse... Isso ganhou do... Galva Tron. Só tem um... Só tem... três barros, ó. um... dois... três. Um... olha... 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 da vida. Da vida. Da vida. Da vida aqui. Isso aí! Erra mesmo! Não! Ai! Não! Parou! Eu nem sei porque o Megatron é o Rebo. Porque é o Rebo. Acaba que o... Então, o Megatron é o Rebo. Pega o bônus. Vou dar pause. Prontinho. Pega. Eu... Ah! Eu passo. Sim! Aham! 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 Ih, que cheio. Quem é esse, cara? Eu não conheço esse. Não conheço esse. Não conheço esse é o Tobote. Uma coisa que eu tenho é só o... Eu vou falar aqui os nomes de Youtubers que eu tenho. O Bruno Oliveira. Todos os outros. Todos os babumis aqui, ó. Caio Filmes. Divinic Tools. Aqui, ó. Eu tava falando que teve todos os babumis porque não dá pra falar todos os nomes. E o... Cadê? O Dinobot BR, que é esse. E eu tenho só esses. Eu não tenho o Tatswipe. Desculpa. Desculpa. Eu nem tenho assim. Eu nem tenho. Eu só tenho esses aqui. Ó. Eita, pô. Ai, ele tem o Fá. Desculpa. Bom, galera. Inscreva-se no meu canal. Tchau! 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 E aí